Então tem essa, tem todo esse lance de sentir. É mais tesão mesmo ou não? Atração? Assim, não digo que não sentimos tesão porque às vezes você tem orgasmo na cena. Mas assim, não é aquele prazer que você pode se soltar. Mas na cena parece que se solta muito, né? Mas sempre tem alguém ali, por exemplo, para. Aí vem Maquia. Sério? Para, deixa eu limpar aqui. Ó, essa cara não. Tem tudo isso? Tem. Aí você fala, ô rapaziada. E não tem aquela, como que eu falo, aquela penetração igual tem um homem e uma mulher em quatro parede. Não tem. Porque não chega, o que vocês vêm é ângulo de câmera. Eu falei que eu vou falar tudo aqui, vou até brochar muitos homens. Como assim? Como assim? Explica mais sobre isso aí. Ah, porque a realidade lá atrás é diferente, né? Às vezes o gozo não é o gozo. É, eu ouvi dizer isso aí. É maisena com água e açúcar. Aí tem uma seringuinha do lado do negócio, aí já. Solta. É. Ah, parece que você, tipo, vai de boca. É. Falei, caramba. O pessoal gosta. Ela gosta. Falei, caramba, o pessoal curte, hein? Abre a boca, assim. Ah, velho, já. Ah, tem como. Tá vendo que não é? Ah, pensei que era, olha só. Tá vendo? Não, tem os no rosto, essas coisas, mas o dentro não é. É tudo fake, tudo maisena? A maioria. Não, na verdade é, vou falar. Mas peraí, tipo, até o se vai dentro mesmo? O de dentro é. De dentro, dentro da boca. Muitos eles botam isso. O resto, assim, o que você vê do homem é o no rosto, em cima, no peito, na bunda, mas que vem dentro muito na boca. Também o homem, na realidade, não vai gozar daquele jeito, né? Porra, tem cara que goza litros, né? Todo mundo queria ser um ator pornô pra isso, não é? Foi, caramba, agora. Igual o ator pornô, vocês acham que fica uma hora, duas horas? Fica nada. A gravação em si, ela é 30, 40 minutos. Só que são sete, oito câmeras. Então, são editados. Mas, ele fica ali, por exemplo, já chegou de ator, pra você ver como não tem como nós sentir tesão. Às vezes, o ator só entra em cena já daquele jeito. E pra ele entrar em cena, não é a gente que estimula nada. Ele vai lá no telefone, liga pra mulher, muitos são casados, outros botam filme ali, fica na telinha do celular. Nossa, mas é uma falta de respeito. Pode ser a melhor mulher. É porque é uma coisa muito profissional. Às vezes, quando eu tenho cenas assim, quando é um novato, eu odeio gravar com um novato. Então, quando eu broxar, eu vou falar que eu sou profissional também. Não, eu sou muito profissional. Eu já broxei. Um ator. Você broxou um ator? Ele tomou três Viagra. A ponta do diretor falou assim, não, eu vou te dar o terceiro, o quarto. Que profissional, né? Aí, eu ainda falei assim, nossa, eu já fiz de tudo. Caramba, o cara broxou com três Viagras? Três. E eu fiz de tudo. E olha, e ele falou assim, a Melissa não faz nada disso. Eu fiz oral. Sabe nunca? Não. Caramba. E foi ao vivo, hein? Ao vivo? Não tinha como cortar, foi ao vivo. E ele tomou os negócios ao vivo também? Tomou, toma tudo. Mas é que demora, né, pra vir o contudo. Ah, uns 40 minutos, mas eles tomam o Ceales, né? É, o Azazinho lá. É o Ceales e o Viagra. Você falou sobre o novato lá, por que você não curte? Não gosto. Porque os novatos, eles vão na intenção de pegar a atriz que tem nome. E eles acham que, tipo, ah, ela faz a nau, vou bum. Arregação. Não é assim. Eu me considero apertada, porque até onde o japonês eu sinto. E todo mundo fala. Ah, não, desculpa. Salve, amigo. A cara dele. Não referindo você. Tá tranquilo, né? Desculpa. Vai perder um fã, tá vendo? Não, perdi, não. Entendeu? Aí os caras já chegam na vontade. Aí te machuca. Teve uma cena, uma última que eu fiz, que eu falei, eu saí até chorando da cena. Eu falei assim, nunca passei por isso, porque as pessoas vão com muito desespero naquilo ali. E não dá. Quando também você já começa a fazer a cena, o cara já vai lá e goza. Aí você fala, ó. Qual que é o pior? Ah, o pior é... O pior é quando ele goza, porque ele vai ter que demorar duas horas pra levantar de novo. Aí você já tá maquiada, você não comeu o dia inteiro pra não... É, pra não sair o cocônia. Não checar. E tá lá esperando. Eu acho que eu já vi um vídeo desse. O quê? Com ela que o cara gozou rapidão. Ela falou, mas já? Você jogou na cara dele? Não foi. Não foi e ainda deixou. Mano, eu sou fã, bro. Eu sou fã. Eu sou fã.